E presentes aqui neste plenário, deputado Cássio Soares, deputado José Guilherme, deputado Roberto Andrade e deputado Guilherme da Cunha. A presidência nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada, solicita a sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. A finalidade desta reunião se destina a receber esta reunião, discutir e votar proposições à comissão e apreciar o relatório final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento à discussão e à votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, relatório final da comissão. Passo a palavra ao relator, deputado Cássio Soares, que procederá à leitura da síntese do relatório. Eu peço gentileza do deputado Cássio Soares, atendendo solicitação da assessoria, suspendo por um breve tempo. Quero cumprimentar novamente os participantes, membros desta CPI, vice-presidente do deputado Ulisses Gomes, deputado doutor Elita Arquínio, deputado Roberto Andrade, aqui presente também, deputado Zé Guilherme, que compõe o quórum desta comissão parlamentar, toda a população mineira, nossa assessoria, que vem nos auxiliando ao longo desse tempo de trabalho. O relatório na íntegra foi distribuído na reunião da manhã, um relatório que compõe em mais de 140 páginas, é bastante extenso e consubstanciado com diversas informações, os depoimentos apresentados, mas a título de transparência e prestação de informações à nossa população mineira, eu passo a ler agora um arrasoado, um resumo do que foi o relatório total. Relatório final. A elaboração do relatório para melhor a organização dos trabalhos foi dividida em duas fases de trabalho. A primeira fase destinou-se ao compartilhamento das informações sobre a operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, em especial sobre o desvio de recursos referentes à vacinação irregular de grupos não prioritários na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, contrariando as normativas dos definidos pelo Ministério da Saúde. Nesta etapa, dividiu-se as apurações em ilegalidades e inconstitucionalidades na normativa estadual, ilegalidades e inconstitucionalidades na gestão do processo de vacinação, ilegalidades e inconstitucionalidades na execução da vacinação realizada na Secretaria de Estado de Saúde, nível central. Sobre as constatadas ilegalidades e inconstitucionalidades na normativa estadual, cumpre-nos sumarizar o seguinte. A Secretaria de Estado de Saúde emitiu dois memorandos circulares fundamentais para o processo de vacinação, os quais foram exaustivamente analisados neste relatório. O memorandos circular é um documento que é endereçado a diversos órgãos ou entidades vinculados a uma repartição. Sua finalidade é uniformizar procedimentos, transmitir informações, ordens, avisos, e recomendações ou esclarecimentos sobre normas. Porém, apesar da função a que se presta o instrumento, o conteúdo dos dois memorandos define novos critérios para os subgrupos de trabalhadores da saúde, com a finalidade de realizar o escalonamento da vacinação. ocorre que esses critérios para os subgrupos deveriam ter sido discutidos e delimitados no âmbito da CIB-SUS, Câmara Interbipartite, com posterior apresentação de ofício discriminando a operacionalização dessa vacinação em todo o Estado. Foram documentos de natureza unilateral, sem debate ou pactuação sobre suas regras, contrariando as determinações de todo o ordenamento jurídico federal e estadual que abrange a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado de Minas Gerais. Ressalta-se ainda a falta de publicidade dos documentos, contrariando o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos. A começar pelo primeiro documento emitido, Memorando Circular nº 6, além da falta de pactuação com as outras esferas federativas. Constatou-se ambiguidades e dificuldade de se estabelecer na prática quem seriam os trabalhadores de saúde vacinados naquele momento, considerando-se que na data da edição do referido Memorando haviam sido distribuídas doses para vacinação de 73% desses trabalhadores. O documento deixou de atender uma de suas funções primordiais. O documento não trouxe uniformidade no tocante à classificação dos grupos de risco. Ao contrário, seguindo as orientações contidas no documento, as listas encaminhadas às Secretarias Municipais de Saúde foram elaboradas de acordo com o entendimento de cada dirigente. Por sua vez, o Memorando Circular nº 7, de 2021, é o documento primordial para a análise das irregularidades no processo de vacinação na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Eivado de ilegalidades e inconstitucionalidades, ele é o ordenamento que desencadeia as irregularidades apresentadas neste relatório. O conteúdo do Memorando Circular nº 7 Fato grave em relação ao documento, ao estabelecer novos critérios para vacinação prioritária, trazendo grupo prioritário não descrito em qualquer outro documento normativo, qual seja, abre aspas, serviços essenciais da Secretaria de Estado de Saúde, cuja redução de pessoal traz impacto, prejuízo à assistência e riscos aos usuários. Fecha aspas. Além de não previstos nas normas federais de observância obrigatória e sem pactuação com os entes municipais. O termo trouxe excessiva ambiguidade, pois não se sabe efetivamente a que serviços essenciais está se referindo, quais impactos ou quais riscos. Definidos os critérios de maneira ilegal e inovando originalmente o ordenamento jurídico a partir desse exposto, o Memorando Circular nº 7 de 2021 recomendou a vacinação dos trabalhadores da saúde da Secretaria de Estado de Saúde e, neste momento, restringe este breve compilado ao impacto da normativa no nível central. Para esses trabalhadores, apresentou o seguinte quadro. Trabalhadores que exerçam suas atividades na rede de frio estadual. Correspondem no município equipes que estão diretamente envolvidas na vacinação e têm contato constante com o público externo. Trabalhadores que exerçam suas atividades nas centrais regionais de regulação assistencial. Correspondem no município a trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência quanto da atenção básica, envolvidos diretamente na atenção referência para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19. Neste caso, equipes que realizam a investigação direta de surtos, epidemias e necessitam fazer vistorias, inspeções e visitas técnicas em loco. Trabalhadores que estão ou necessitam, com justificativa, ir para o campo, investigação, vistorias e visitas técnicas. Trabalhadores que exerçam suas atividades nos almoxarifados. Trabalhadores da saúde acima de 60 anos de idade que estejam em trabalho presencial. Corresponde nos municípios a demais trabalhadores de saúde, especialmente enquadrados em grupo de maior risco para complicação e óbito. Trabalhadores que estejam em trabalho presencial. Correspondem nos municípios a demais trabalhadores de saúde em contato constante, pelo menos mais de três vezes por semana com outras pessoas no ambiente laboral. E, por fim, trabalhadores da Secretaria de Estado de Saúde que possam realizar suas atividades em teletrabalho, que correspondem nos municípios a demais trabalhadores de saúde. Para além da arbitrariedade cometida pela Secretaria de Estado de Saúde, resta clara a determinação em se definir um regramento exclusivo e específico para a vacinação de seus servidores, lotados no nível central e na superintendência regional de Belo Horizonte, ferindo o princípio constitucional da impessoalidade. Equiparou-se os servidores da Secretaria de Estado de Saúde aos trabalhadores da saúde para fins de vacinação prioritária. A prova dessa equiparação consta de nota da Secretaria de Estado de Saúde divulgada para a imprensa, segundo a qual, abre aspas, todos os funcionários da Secretaria de Estado de Saúde, independente de vínculo e formação acadêmica, são trabalhadores da saúde, fecha aspas. Esse conceito ampliado afastou-se do conceito de trabalhador de saúde para fins de vacinação prioritária, constante no anexo 2 do Plano Nacional de Operacionalização. Em suma, este relatório concluiu pela inconstitucionalidade e legalidade do Memorando Circular nº 7, inconstitucional por ferir os princípios constitucionais da administração pública, especialmente os da legalidade, motivação e publicidade dos atos administrativos, além da impessoalidade e moralidade administrativa. Ilegal por ser eivado de irregularidades na gestão do processo de vacinação e de arbitrariedades decorrentes do tratamento de seu conteúdo de forma unilateral pela Secretaria de Estado de Saúde, abstendo-se de cumprir a normativa da vacinação contra a Covid-19, que determina a negociação e pactuação em CIB de matérias relacionadas à gestão e organização das ações de saúde. Passo a referir-me neste momento sobre a vacinação contra a Covid realizada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a começar pela operacionalização da vacina. Verificou-se que as doses utilizadas para a vacinação dos servidores da Secretaria foram retiradas da reserva técnica que ficam sob a guarda da referida Secretaria. As vacinas utilizadas para a vacinação dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde foram faturadas em nome do município de Belo Horizonte. Tais vacinas, porém, não foram encaminhadas fisicamente para a central da rede de frio do município de Belo Horizonte. Especificamente em relação aos atos de gestão praticados na vacinação dos servidores, vários pontos devem ser ressaltados. O primeiro aspecto a ser avaliado é que a normativa do processo de vacinação contra a Covid-19 estabelece que a gestão do processo de vacinação deve considerar a escassez de vacinas existentes no país, organizando-se de forma escalonada e gradativa. Mas não foi este o ponto de partida das ações de gestão realizadas pela Secretaria. Outro ponto é o pressuposto da competência de execução pelo Estado. O Estado só pode executar ações de vigilância sanitária de forma complementar. A vacinação pela Secretaria de Estado de Saúde e não pelo respectivo município não é uma regra a ser considerada, mas uma exceção e depende da pactuação com o ente municipal e decorre de algumas hipóteses específicas. Apesar da delimitação constitucional e ilegal do papel do Estado nas ações de saúde, o Estado decidiu vacinar o nível central e rompeu a lógica de permitir que o município de Belo Horizonte fizesse a execução do programa nacional. A execução da vacinação diretamente pela Secretaria de Estado de Saúde careceu ainda de transparência e mecanismos que possibilitassem a devida fiscalização, acarretando em flagrante irresponsabilidade administrativa para com a coisa pública. Avaliando o mérito de conteúdo do Memorando Circular nº 7, entendeu-se ilegal e imoral a classificação em grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19 de servidores que ocupam cargo de gestão cujo risco sanitário não se configura a ponto de ser considerado como um servidor apto a receber a dose da vacina na primeira etapa de vacinação. Decorre dessa incongruência administrativa cometida pela cúpula de gestão da Secretaria de Estado de Saúde as listas e o preenchimento de planilhas para definição de servidores que seriam considerados pertencentes a grupos prioritários que, apesar de serem lotados na Secretaria de Estado de Saúde, não possuem encargo ou função com efetivo risco sanitário que autorize a sua vacinação na primeira etapa de campanha. A gestão levada a cabo mostrou-se, a partir dos documentos e oitivas, confusa e contraditória em relação às suas responsabilidades no procedimento de triagem que antecedeu a vacinação. Pareceu-nos que, de fato, que não houve qualquer triagem ou avaliação consistente e técnico-científica dos riscos sanitários a que cada servidor se submete, relacionando-os com as funções e os cargos que efetivamente exercem. Todo procedimento se pautou por uma análise de gestão, muitas vezes realizada por um chefe que não possui competência técnica e efetiva para criar uma ordem de prioridade conforme o risco sanitário. Além disso, não houve nenhuma dissociação entre a área assistencial e a área de gestão. Conclui-se, a partir da análise da gestão do processo de vacinação realizada pela Secretaria de Estado de Saúde, pela improbidade e responsabilidade administrativa. Tal improbidade decorre, em resumo, de uma gestão que parte do pressuposto da não escassez e que se orienta pela atribuição do risco conforme análises de gestão. Não realiza efetiva fiscalização e coordenação do processo de vacinação. Não realiza triagens avaliativas consistentes e não é transparente nos seus procedimentos e documentos. Passo a apresentar agora as irregularidades ocorridas especificamente na execução da vacinação realizada pela Secretaria. O primeiro ponto de destaque refere-se à ausência de triagem avaliativa, que de forma consistente justifique a vacinação dos servidores públicos da Secretaria de Estado de Saúde. É possível verificar que o preenchimento não foi padronizado e que as planilhas têm diferentes formatos, dificultando a organização e consolidação dos dados. A execução da vacinação pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais valeu-se principalmente de duas estratégias, da vacinação extra-muros e do uso da reserva técnica. A vacinação extra-muros é uma prática da ação compartilhada entre os entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde, por se tratar de um instrumento de apoio mútuo de gestão. Na prática da vacinação contra a Covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde recebeu as doses de imunizantes e deveria repassá-las para um ente municipal para que fosse executada a vacinação. Entretanto, por liberalidade da própria Secretaria, tal execução foi realizada por ela. O município é taxativo em afirmar que não houve nenhuma autorização municipal e nenhuma tratativa entre a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal que permitisse à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais realizar a vacinação contra a Covid-19 em seus servidores. Por sua vez, a respeito da reserva técnica, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais considerou que a reserva técnica enviada pelo Ministério da Saúde era suficiente para a finalidade a que se destina, como recompor as perdas e danos, quebra de frascos e desvios de temperaturas das vacinas do ente municipal. Partindo-se, então, do pressuposto equivocado da não escassez e não precaução, a Secretaria de Estado de Saúde compreendeu que poderia utilizar parte da reserva técnica das vacinas municipais para a vacinação de seus próprios servidores. Deixou de considerar que, no caso de não ser necessária, a reserva técnica deve ser distribuída aos 853 municípios, atendendo aos requisitos de distribuição previstos na lei. Resumidamente, a Secretaria de Estado de Saúde valeu-se equivocadamente da vacinação extra-muros com a utilização das vacinas da reserva técnica sem nenhuma tratativa com os municípios e sem nenhuma negociação ou pactuação. E ainda, sem motivação legal, justificada e utilizando-se de recursos que não eram estaduais. Houve uma decisão da cúpula da Secretaria de Estado de Saúde sobre a utilização da reserva técnica dos municípios. Essa mesma cúpula não autorizou uma conversa de área técnica para a área técnica entre servidores estaduais e municipais. Não autorizou, também, a conversa com o município de Belo Horizonte sobre a vacinação de seus servidores. Há, portanto, indícios de usurpação da Secretaria de Estado de Saúde da atribuição do município em executar a vacinação, bem como flagrante desvio de um recurso público municipal sem conhecimento e autorização deste em benefício próprio. Um ponto de destaque da execução da vacinação realizada pela Secretaria de Estado de Saúde é a vacinação de Carlos Eduardo Amaral, ex-secretário de Estado de Saúde, no dia 19 de fevereiro de 2021. Nesta data, estava sendo realizada a primeira etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19. E, devido à escassez de vacinas disponíveis no território nacional, não havia doses para todos os trabalhadores de saúde, sendo necessário seguir os critérios de ordem de prioridade. Destaca-se, trabalhadores de saúde em linha de frente. O ex-secretário afirma que ele foi classificado um grupo prioritário número 3, do memorando circular número 7, que são os trabalhadores que estão ou necessitam, com justificativa, ir para campo. Investigação, Vistorias e Visitas Técnicas. No correspondente municipal, refere-se a esse grupo 3, a planilha fixa que se trata de equipes que realizam as investigações diretas dos surtos, epidemias, necessitam fazer vistorias, inspeções e visitas técnicas em loco. Entretanto, evidencia-se que a sua vacinação se deu em um descompasso com os princípios da impessoalidade e da finalidade pública, já que há evidências de que esta autoridade não estava exposta ao grau de risco por ela informado que justificasse sua vacinação. Verifica-se que das viagens citadas, em apenas 3, o secretário visitou efetivamente estabelecimentos de saúde. As viagens foram realizadas em carro particular e não houve diárias, pois o ex-secretário ia para o local de manhã e voltava no final da tarde. Essas visitas eram realizadas para ver o local e conversar com as pessoas, e não se tratava de investigação, vistorias e visitas técnicas, conforme determina o memorando circular nº 7. Eram visitas de um agente político para ver a situação dos municípios e apoiar a população em gestores. Essa conclusão é corroborada pelo STF, que na DPF nº 756, afirmou que visitas eventuais não autorizam a vacinação. Por fim, destaca-se que a vacinação de todos os trabalhadores de saúde descritos na planilha de nível prioritário do memorando circular nº 7, deveria ser realizada de forma escalonada, respeitando-se as ordens de prioridades. Se o ex-secretário foi considerado como trabalhador de saúde do nível 3, ele deveria ser vacinado após a vacinação do nível 1 e do nível 2. Entretanto, ele foi vacinado no dia 19 de fevereiro de 2021, anteriormente à vacinação de vários profissionais de saúde lotados em órgãos do nível estadual que estão efetivamente sujeitos ao risco sanitário previsto nos níveis 1 e 2 da planilha do memorando. Foi o que eu disse durante os nossos trabalhos, que era o fura-fila do fura-fila. Há indícios, então, de ilegalidade na vacinação do ex-secretário de Estado de Saúde na primeira fase do processo de vacinação contra a Covid-19, bem como da configuração dos privilégios e dos benefícios ilegais que ele recebeu devido ao cargo que ocupava. A segunda etapa dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, do fura-filas, da vacinação, refere-se à análise do baixo investimento em ampliação de leitos para enfrentamento da pandemia no Estado, concomitantemente, a não aplicação do mínimo constitucional em serviços públicos de saúde. Nesse âmbito, vale ressaltar o que passo a apresentar. Associação Mineira de Municípios sobre possíveis atrasos nas transferências dos recursos devidos pela Secretaria de Estado de Saúde aos municípios, bem como sobre a ocorrência de repasse parcial pela Secretaria de Estado de Saúde dos valores oriundos do Ministério da Saúde destinados ao pagamento de diárias de leitos de UTI Covid-19, informou que há um atraso na transferência de recursos pelo Governo do Estado de Minas Gerais aos municípios na área da saúde no valor de R$ 6,890,338,240,17. Por sua vez, a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, Federação Santas, informou que, abre aspas, de forma recorrente, os recursos da União não têm sido repassados com a agilidade necessária que a situação exige, fecha aspas, o que acaba por piorar a já difícil situação econômica das filantrópicas. Informou ainda que, abre aspas, a ocorrência de repasse parcial pela Secretaria de Estado de Saúde dos valores oriundos do Ministério da Saúde destinados ao pagamento de diárias de leito de UTI Covid-19 se estendeu durante todo o terceiro trimestre de 2020. Fecha aspas. A situação foi solucionada apenas nos últimos meses de 2020, a partir do consenso construído na Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos sob a coordenação da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público. Ainda, revelou-se que, abre aspas, os valores das habilitações federais dos leitos UTI Covid-19 que se iniciaram em junho de 2020 foram transferidos parcialmente e em desacordo com o que havia estabelecido o Ministério da Saúde, sendo repassados através de indenizações aos hospitais ao longo do último trimestre do ano. Fecha aspas. Kátia Rocha, presidente da Federação Santas, também afirmou que o total de leitos de UTI Covid-19 autorizados no Brasil é de 44.103, 10% dos quais em Minas Gerais, atualizado em 29 de junho de 2021, e que a demora não ocorreu apenas nos leitos UTI Covid. O prazo médio de pagamento das despesas das entidades é, em geral, de 20 dias. E o tempo médio de repasse do pagamento às filantrópicas foi de 71 dias, o que fez com que os hospitais tivessem quase dois meses de exposição de caixa e, como consequência, tenham aumentado o seu endividamento. Abre aspas. O tempo médio de repasse dos recursos sacrificou os hospitais filantrópicos, que representam cerca de 70% dos leitos SUS no Estado de Minas Gerais. Fecha aspas. Sobre o número de leitos, observou-se que as medidas da Secretaria de Estado de Saúde para ampliar o número de leitos para assistência a pacientes com Covid-19 foram, desde o início da pandemia, fundamentadas nas normativas do SUS, consultando sempre a instância de pactuação e deliberação da CIB e formalizando as decisões tomadas por meio da publicação das respectivas resoluções e deliberações. Os dados indicam a pressão sobre o sistema de saúde para o atendimento à demanda gerada pela pandemia de Covid-19 e sinalizam a necessidade de reforço nas respostas para a contenção da propagação do vírus e ampliação da oferta de leitos, especialmente para o atendimento a pacientes com quadros mais severos. Causa preocupação, porém, a situação crítica no sistema de saúde do Estado durante a segunda onda da pandemia, apesar dos alertas de autoridades sanitárias desde o ano anterior sobre a iminência de piora nos indicadores relativos à Covid-19. O governador do Estado admitiu que o sistema de saúde em Minas entrou em colapso, de acordo com suas palavras, e que o número de pessoas que demandam cuidados médicos é maior que a capacidade de atendimento. Fecha aspas. Na mesma ocasião, o secretário de Estado de Saúde diz que, abre aspas, estamos vivendo um momento de alta taxa de incidência e ocupação dos leitos. É a primeira vez que as unidades de saúde de todas as regiões estão sobrecarregadas. Não temos mais capacidade de transferir pacientes de uma macro região para outra. Fecha aspas. Levando em conta essa situação, cabe questionar se o planejamento do Estado para a estruturação da rede hospitalar e para a oferta de leitos foi adequado, uma vez que a capacidade da rede assistencial não foi suficiente para o atendimento à demanda em determinados momentos. A maior parte, 68,26% da despesa realizada pelo Estado até a data de referência com vistas a garantir a disponibilidade de leitos para tratamento de covid-19 foi custeada com recursos provenientes da União, ao passo que o esforço fiscal realizado com recursos do Tesouro Estadual foi proporcionalmente bem menor, 23,41% sobre o total. A parcela complementar custeada com recursos advindos de desastres e danos correspondeu a 8,33% sobre a despesa total com abertura e manutenção de leitos. Sobre o hospital de campanha, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão informou que não houve gasto público para a implementação das estruturas temporárias relacionadas ao hospital de campanha, as quais foram obtidas por meio de doação. A gestora afirmou ainda que a despesa executada para aquisição de materiais e insumos foi da ordem de 5 milhões de reais. Segundo o ofício da Polícia Militar, que acompanhou a resposta, o total de recursos públicos investidos na implantação do hospital foi de 3,837,536,30 oriundos da fonte 95. A secretária atribui a responsabilidade pela decisão de implementar o hospital de campanha ao comitê COVID, instituído pelo governo, ao passo que a montagem ficou a cargo da Polícia Militar, uma vez que se necessitava de logística rápida. Ela também informou que se estudou a possibilidade de contratar uma fundação para fornecer pessoal ao hospital de campanha, mas que tal contratação não se concretizou e que o Estado não efetuou qualquer pagamento à organização do terceiro setor. Apesar dos dados obtidos pela CPI, o secretário de Estado de Saúde informou que nenhum paciente precisou ser internado no hospital de campanha, porque houve expansão dos leitos na rede permanente e o número foi suficiente. O desencadear dos fatos mostrou o equívoco e o despreparo da gestão para lidar com a pandemia. Meses após a desmobilização do hospital de campanha, o então secretário Carlos Eduardo declarou à imprensa o colapso da saúde e a insuficiência do número de leitos. Passando para a aplicação do mínimo constitucional em saúde, é importante partir da premissa que a garantia do direito universal à saúde no Brasil depende fundamentalmente do financiamento do SUS. Por essa razão, foi indispensável discutir aspectos do processo de execução orçamentária que interferem na disponibilidade de recursos para o SUS. Um dos mais críticos é a inscrição recorrente em restos a pagar dos gastos em saúde, que, sem a devida compensação no exercício subsequente dos restos a pagar, que porventura tenham sido cancelados e que, originalmente, tenham sido contabilizados no mínimo constitucional a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde. Pode gerar a postergação indefinida do cumprimento do comando constitucional. Em reunião desta CPI, realizada na data de 29 de junho, último, o presidente da Associação Mineira de Municípios, Juvan Lacerda, convidado para prestar esclarecimento sobre os recursos repassados pelo Estado aos municípios, em especial para ampliação de leitos destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Estado, informou que havia recebido naquele mesmo dia comunicação oficial do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais com a certificação dos valores devidos pelo Estado aos municípios no âmbito da saúde. Na análise da dívida, por exercício de origem da despesa, chamou-nos a atenção o fato de que os dois últimos anos, 2019 e 2020, que se inserem na administração atual, respondem, somados, por mais da metade do estoque de restos a pagar pendentes na área da saúde. Os valores não quitados nesses dois anos totalizam aproximadamente R$ 4,3 bilhões, correspondentes a cerca de 53% do total apurado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Só no primeiro ano da pandemia, no qual a demanda pelos serviços públicos de saúde apresentou significativo aumento, o Estado deixou de pagar a seus credores, dentre eles os municípios, aproximadamente R$ 1,3 bilhão. Tendo em vista que a realização de atendimentos tempestivos e de qualidade pelo SUS depende, por óbvio, de que seus mecanismos de financiamento operem com a regularidade devida, é possível concluir que a atual inadimplência do Estado, certificada pela Corte de Contas, gera impactos negativos sobre o funcionamento dos serviços ofertados pelos municípios, dentre eles os relacionados ao combate da pandemia de Covid-19. Conclui-se ainda que a maior parte desse passivo é referente não a despesas realizadas por governos anteriores, mas sim as obrigações assumidas e não cumpridas pela gestão atual. sobre as ações e serviços públicos de saúde, percebe-se que no comparativo entre 2019 e 2020, vale lembrar o primeiro ano da pandemia, a despesa empenhada apresentou redução, uma vez que passou de 6 bilhões 717 milhões para 6 bilhões 608 milhões. Isso corresponde em termos relativos a uma variação negativa de 1,63% na despesa de um ano para o outro. Assim, o valor da despesa empenhada em serviços públicos de saúde no exercício de 2020 se movimentou em um sentido contrário ao esperado perante uma conjuntura, isso é, foi a despesa reduzida justamente no ano em que na história recente do país houve a maior demanda da sociedade por ações e serviços públicos de saúde. Outro elemento destacado nessa resposta foi o não cumprimento do índice constitucional em saúde em 1,78% das receitas líquidas de impostos e transferências. no exercício de 2018 que significaram 892.963.000 não aplicados em saúde. Com a devida vênia a justificativa apresentada pelo governo cabe pontuar que a redução da despesa empenhada em ações e serviços públicos em saúde pelo Estado de Minas Gerais em 2020 ocorreu na mesma conjuntura em que quase todos os Estados federados diante do aumento da demanda ampliaram seu esforço fiscal na política pública. O estudo comparativo apresentado indica que no universo dos Estados para os quais foi possível obter informações apenas dois Estados reduziram de 2019 para 2020 o valor empenhado em ações em saúde pública Roraima e infelizmente Minas Gerais nos demais Estados pesquisados identificou-se ao contrário aumento no esforço fiscal em ações em serviços públicos de saúde vale ressaltar também que segundo relatório de gestão fiscal do Poder Executivo para o terceiro quadrimestre de 2020 o valor da disponibilidade de caixa líquida na conta contábil refere-se ao mínimo constitucional receitas de impostos e de transferências de impostos saúde fecha aspas era antes da inscrição no exercício de menos 8 bilhões 52 milhões 335 mil ou seja um valor negativo ao final do exercício de 2020 consideradas a disponibilidade bruta de caixa e as obrigações financeiras já existentes o Poder Executivo não dispunha de reservas financeiras para lastrear as novas despesas que foram inscritas em restos a pagar referentes às ações e serviços públicos de saúde a análise indica que pelo critério da despesa liquidada que deve ser aplicado pelas razões já discutidas o Estado de Minas Gerais deixou de cumprir o mínimo constitucional no exercício de 2020 uma vez que o índice correspondente foi de 10,75% abaixo portanto do patamar de 12% estabelecido cabe aqui colocar esse dado em perspectiva diante dos demais resultados apresentados de fato o índice de aplicação em ações e serviços públicos em saúde em 2020 considerando-se a despesa liquidada foi o maior da série histórica recente no entanto esse desempenho relativamente superior não descaracteriza o fato de que o mínimo constitucional não foi cumprido no primeiro ano da pandemia segundo os critérios estabelecidos na lei é necessário se orientar que transcende o escopo desta CPI verificar o cumprimento do mínimo constitucional em exercícios anteriores à pandemia razão pela qual não é cabível neste relatório pronunciarmos a respeito da matéria passo a discorrer agora sobre a tipificação das condutas identificadas a partir dos trabalhos da CPI a partir das investigações levadas a cabo pela CPI e descritas neste relatório conclui-se que há indícios da prática em tese do delito de peculato previsto no artigo 312 capte do código penal as investigações da CPI demonstraram que em razão do plano nacional de operacionalização da vacinação da covid-19 o estado de minas gerais recebeu a partir de 19 de janeiro de 2021 lotes de imunizantes contra a covid-19 que deveriam ser distribuídos para os municípios mineiros e aplicados nas pessoas que compunham os públicos prioritários definidos no PNO por força da estrutura hierárquica e pelas funções desempenhadas a posse indireta dos referidos imunizantes cabia ao fim e ao cabo ao secretário de estado de saúde que estava à frente da pasta à época em que as vacinas foram recebidas para a criação dessa estrutura paralela de vacinação prioritária voltado para contemplar público não previsto no conceito de trabalhador de saúde do PNO o secretário de estado de saúde contou com o auxílio material intelectual do secretário adjunto de saúde da época Luiz Marcelo Cabral Tavares do chefe de gabinete da secretaria de estado de saúde João Márcio Pinho Silva de Pinho e da subsecretária de vigilância em saúde do estado Janaína Passos de Paula em 19 de fevereiro o secretário de estado de saúde o secretário adjunto e o chefe de gabinete que compõem o gabinete da secretaria de estado de saúde receberam a primeira dose da vacinação contra a covid-19 mesmo sem se enquadrarem no conceito de trabalhador da saúde para fins de vacinação prioritária pelo PNO a partir desse contexto fático bem fixado e baseado nos elementos de convicção apurados pela comissão podemos afirmar que Kélis Eduardo em conluio com Luiz Marcelo Cabral Tavares João Márcio Silva de Pinho e Janaína Passos de Paula praticaram em concurso de pessoas o crime previsto no artigo 312 do Código Penal além deste identificado aqui cuja autoria não hesitamos em apontar não escapamos da conclusão de que essas condutas também aperfeiçoaram a prática de ato de improbidade administrativa previsto no capto do artigo 10 da lei federal número 8.429 de 92 na modalidade desvio de bem público ademais as investigações levadas a cabo pela comissão demonstraram que o senhor Carlos Eduardo Amaral Luiz Marcelo Cabral Tavares João Márcio Silva de Pinho e Janaína Passos de Paula foram os responsáveis pela edição dos memorandos circulares nº 6 e 7 esses atos administrativos foram praticados com vícios graves que ofendem diretamente os princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição Federal a saber a legalidade a moralidade a impessoalidade e a publicidade que devem reger a administração pública temos também como dever de consciência consignar expressamente neste relatório que não foi apurada a qualquer participação do senhor Everton Luiz Lemos de Souza ex-assessor-chefe de comunicação social e da senhora Virginia Cornélio da Silva ex-chefe de assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais nos atos em tese ilícitos apurados ao longo dessas investigações assim as irregularidades foram apuradas nesta CPI que no item 7 deste relatório sugeriu infrações a serem tipificadas a partir de fatos documento e depoimentos colhidos verifica-se que há indícios na prática em tese do delito de peculato previsto no artigo 312 capte do código penal bem como de configuração de ato de improbidade administrativa consideramos entretanto que conforme observado por esta CPI há indícios de que a Secretaria de Estado de Saúde falhou como gestora do sistema estadual de saúde no que se refere a gestão dos sistemas públicos de alta complexidade de referência estadual e regional atribuição específica da direção estadual do SUS conforme disposto no inciso 9 do artigo 17 da lei supracitada tendo em vista que os delitos disponibilizados foram insuficientes que os leitos disponibilizados foram insuficientes para atender a demanda também deixou de administrar adequadamente os recursos orçamentários e financeiros destinados a ação na medida em que como vimos não aplicou o percentual mínimo constitucional em ações de serviços públicos de saúde o papel da Secretaria de Estado de Saúde como gestor estadual do SUS não se restringe ao gerenciamento apenas de sua rede própria de prestação de serviços no contexto da pandemia a gestão eficiente do sistema poderia significar a redução da mortalidade da população mineira sendo assim presidente deputado João Vitor nobres colegas deputados deputadas população mineira sobre a primeira etapa dos trabalhos dessa CPI foram apurados dos indícios de irregularidades no processo e verifica-se que há indícios de prática em tese dos delitos já previstos e relatados aqui anteriormente as recomendações e providências a partir do que foi constatado pela comissão parlamentar de inquérito dos furafilas da vacinação recomendamos as seguintes providências encaminhar cópia deste relatório final e dos documentos que o compõem ao coordenador do centro operacional de apoio às promotorias de justiça criminal da capital acompanhado de requerimento para apresentação de denúncia contra Carlos Eduardo Amaral Luiz Marcelo Cabral João Márcio Silva de Pinho e Janaína Passos de Paula pela prática em tese dos crimes explicitados neste relatório encaminhar cópia deste relatório final e dos documentos que o compõem ao coordenador do centro de apoio operacional das promotorias de justiça de defesa do patrimônio público de Minas Gerais encaminhar cópia deste relatório e de toda a documentação levantada por esta CPI acerca do seu objeto de investigação ao gabinete do parlamentar formalmente designado para emitir parecer sobre as contas do governador de modo a contribuir para subsidiar o estudo sobre o descumprimento pelo Estado de Minas Gerais do mínimo constitucional da saúde para o exercício de 2020 amplamente detalhado neste relatório considerando que por força do inciso 20 do artigo 62 da Constituição do Estado compete privativamente à Assembleia Legislativa julgar anualmente as contas prestadas pelo governador do Estado após recebimento do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado nos termos do inciso primeiro do artigo 76 da Carta Mineira e que esse parecer prévio sobre as referidas contas de 2020 ainda não foi emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais entendemos que compete ao conjunto dos 77 deputados desta Casa e não apenas a esta CPI decidir se os fatos ora relatados em sejam hipótese de ressalva nas contas quarto encaminhar cópia deste relatório de toda a documentação levantada por esta CPI ao governador do Estado bem como aos secretários de Estado de Fazenda de Saúde e de Planejamento e Gestão recomendando que a os processos de apuração do mínimo constitucional referente a exercícios futuros sejam mais transparentes e mais bem fundamentados em atenção aos princípios da publicidade do acesso à informação e da motivação dos atos administrativos b tendo em vista a transparência dos processos de apuração no mínimo constitucional seja divulgada a correta contabilização dos valores que compõem o indicador em especial no tocante a parcela dos restos a pagar não processados que só podem ser considerados para este cálculo até o limite da disponibilidade de caixa existente no final do exercício nos termos do inciso segundo do artigo 24 da lei complementar federal número 141 de 2021 quinto encaminhar cópia deste relatório e de toda a documentação levantada por esta CPI acerca da matéria investigada a comissão de saúde da assembleia de legislativa de minas gerais de modo a contribuir para análise da prestação de contas da aplicação dos recursos em ações de serviços públicos de saúde e para fiscalização da gestão da saúde a recomendação se justifica por força do artigo 36 da lei complementar federal número 141 e por fim encaminhar cópia das informações e da sindicância aberta no município de Betim para apurar o processo de vacinação do deputado professor Irineu encaminhadas a esta CPI em resposta aos requerimentos número 8.467 e 8.468 de 2021 ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais para que tome as providências que entender cabíveis senhor presidente nobres colegas público que nos acompanha população mineira este é o resumo de um parecer de um relatório que abrange mais de 140 páginas feito com muita responsabilidade afeto ao senso de justiça que nós buscamos chegar o mais próximo desta justiça para toda a população mineira e mesmo aos investigados aqueles que passaram por esta CPI trouxeram suas informações e eu tenho neste momento o dever de agradecer a colaboração de todos que forneceram informações daqueles que prestaram depoimentos da nossa assessoria da casa que participou ativamente dos trabalhos dos meus nobres colegas deputados e deputadas que compõem esta CPI e aqueles que não compõem e participaram também para que chegássemos a esse fim espero ter entregado à população mineira um bom trabalho um trabalho que certamente nos exigiu muito mas estamos aqui exatamente para cumprir aquilo que a população espera de nós um trabalho responsável ético justo correto e eficiente este é o nosso parecer senhor presidente muito obrigado deputado cácio soares cumprimento vossa excelência pelo brilhante trabalho realizado nessa CPI tanto com o relatório final mas também com a sua participação em todas as reuniões dessa CPI os questionamentos apresentados o senso de justiça de razoabilidade de respeito de equilíbrio tanto para responsabilizar aqueles contra os quais pesam indícios evidências fortes quanto também para reestabelecer a condição de verdade e de lisura para tantos servidores que não agiram com dolo nesse processo então cumprimento vossa excelência cumprimento a sua assessoria toda a equipe técnica que trabalha em seu gabinete que sei que se dedicou muito se me permite isso na pessoa da sua assessora Sara quero deixar um cumprimento a todos os servidores do seu gabinete como quero aqui também agradecer a todos os servidores da Assembleia agradecer o presidente Agostinho Patrus que nos disponibilizou uma equipe de primeira qualidade para essa CPI agradeço aos servidores da Gerência de Direito Constitucional e Administração Pública os doutores e doutoras Bruno Pena Amorim Eustáquio Antônio Nogueira Pereira Michele Laranja Cassaro Paula Gabriela Mendes Lima Vanilza Ribeiro Xavier e William Carvalho os colegas da Gerência de Finanças de Orçamento André Azevedo Souza Suzane Bolchardet Valéria de Cássia Silva Guimarães Os colegas da Gerência de Saúde Trabalho e Assistência Social Ana Carolina Caldeira Cristiane Reis Ribeiro Cristina Ferreira Rocha Carina de Souza Mairink e Leda Menezes Brant Também a Gerência de Direitos Humanos e Segurança Pública com o senhor Matheus Miranda de Oliveira Muito obrigado em nome deles Cumprimento a todos os servidores dessa casa equipe da TV Assembleia os colegas da limpeza do ASEI Conservação nossos colegas da segurança da polícia legislativa muito obrigado a todos pela colaboração muito valiosa durante esses quase quatro meses de funcionamento dessa CPI sobre a mesa substitutivo apresentado pelos deputados Guilherme da Cunha e Zé Guilherme deixo de receber o substitutivo apresentado pelos deputados tendo em vista que o relatório é a síntese do relator a respeito dos trabalhos realizados pela comissão não cabendo de maneira regimental a sua integral substituição um instrumento regimental pertinente para tal processo seria o voto em separado nos termos do artigo 138 parágrafo primeiro recebo sobre a mesa emenda número 1 ao relatório final da CPI dos furafilas da vacinação de autoria dos deputados Roberto Andrade e Zé Guilherme abre aspas suprimam-se no relatório da CPI dos furafilas da vacinação os seguintes trechos letra A na página 104 da linha I que dispõe que o Estado de Minas Gerais deixou de cumprir o mínimo constitucional da saúde no exercício de 2020 uma vez que o índice de 10,75% da receita que foi aplicado em ASPS está abaixo do patamar de 12% estabelecido pela legislação vigente letra B na página 110 a expressão também deixou de administrar os recursos orçamentários e financeiros destinados à saúde na medida em que como vimos não aplicou o percentual mínimo constitucional em ações e serviços públicos de saúde e desse ao inciso terceiro das recomendações da página 111 a seguinte redação encaminhar cópia deste relatório de toda a documentação levantada por essa CPI acerca do seu objeto de investigação ao gabinete do parlamentar formalmente designado para emitir parecer sobre as contas do governador de modo a contribuir para subsidiar o estudo sobre a aplicação pelo Estado de Minas Gerais do mínimo constitucional para a saúde para o exercício de 2020 fecha aspas essa é a emenda dos deputados Roberto Andrade e Zé Guilherme emenda número 2 ao relatório final da CPI dos furafilas da vacinação suprime-se nas páginas 105 a 110 do relatório da CPI dos furafilas da vacinação a expressão Janaína Passos de Paula em discussão o relatório com as emendas pela ordem do senhor presidente questão de ordem questão de ordem deputado Zé Guilherme obrigado senhor presidente deputado João Vitor em relação ao relatório e ele consta na página 104 a linha A na página 110 eu gostaria de ressaltar que em todos os trechos apontados que se apresentam conexão temática há afirmação categórica que diz respeito a matéria sobre a qual persistem dúvidas metodológicas e sobre a qual existem instâncias institucionais competentes para manifestação conclusiva especialmente aquelas relacionadas com a análise e aprovação de contas do governo do estado assim por se tratar de matéria que por sua natureza legal deve ser apreciada oportunamente pelas instâncias institucionais competentes não é cabível a afirmação categórica e aprióstica de que tenha ocorrido o descumprimento mencionado sem que tenha sido feita a análise e o julgamento das contas do governo do estado daí a necessidade de sua supressão e adaptação até mesmo como forma de preservação da competência do órgão julgador obrigado senhor presidente em discussão o relatório do deputado caso soares para discutir deputado Ulisses gomes obrigado presidente joão vitor eu quero começar presidente tecendo alguns comentários desse processo todo que nós passamos sempre lembrando que esta CPI teve a iniciativa do apoio de 39 deputados a proposta que apresentei ela não é unitária ela é do coletivo da assembleia aliás da maioria da assembleia legislativa e dos quais eu quero aqui agradecer obviamente a confiança e o papel que cada um destes cumpriu ao provocar o presidente da casa do qual eu também o agradeço pela confiança e responsabilidade esta eu acho que é a primeira questão a ser colocada a responsabilidade em averiguar graves denúncias das quais foram apontadas naquele momento e desta forma apurada na CPI que cumpriu dentro do seu prazo a sua obrigação com muita responsabilidade deve ser aqui primeiramente ressaltada então a todos os demais 38 deputados quero mais uma vez registrar aqui cumprimos nesses cerca de 110 dias um árduo trabalho de averiguação ouvindo testemunhas buscando com total isenção e com muita responsabilidade buscar respostas das denúncias e para a sociedade de como respondermos a gravidade do que foi apresentado então quero primeiramente a isso ao presidente agostinho pela responsabilidade que coube a esta comissão na pessoa de vossa excelência presidente quero parabenizá-lo pela condução séria responsável isenta do qual obviamente não poderia imaginar outra forma da condução e eu não posso deixar de registrar aqui na sua pessoa todos os demais membros que compuseram esta essa CPI seja efetivos ou suplentes e a gente teve apesar de discordâncias naturais no processo um processo de debate democrático aqui que levou a conclusão do qual o novo deputado amigo deputado Cássio hoje a gente não teve condições pela correria e tudo de conversar nem na primeira durante a manhã na apresentação eu deixei para fazer esse registro neste momento Cássio pela sua enorme capacidade responsabilidade e compromisso que teve ao longo desse tempo serenidade competência e eu quero parabenizá-lo pela forma como conduziu nesse tempo todo e ao final não poderia ser diferente em parabenizá-lo quero discorrer sobre vários trechos e partes do qual seu relatório aqui traz para nós mas eu me sinto muito contemplado então não só parabenizo lamentando a gente ter que chegar nesse ponto parabenizar um trabalho diante de um fato triste como esse não é uma tarefa do qual a gente escolheria como parlamentar no entanto é importante ser registrado o trabalho que o Vassalense cumpriu Cássio deputado Cássio e eu quero deixar registrado aqui antes de comentar um pouco do mérito em si do qual eu quero tecer alguns comentários da mesma forma presidente estender os agradecimentos aos servidores dessa casa a toda assessoria que nos deu suporte nesse tempo todo noites e noites debruçadas sobre estes documentos assim como a minha equipe a equipe dos parlamentares que nos ajudaram do bloco para que a gente pudesse obviamente cumprir com esse nosso dever nossa obrigação os convidados que aqui estiveram não posso deixar de registrar e nesse sentido nesse sentido quero agradecer a disposição de todos e sempre lembrar que durante esse período todo e nós sentimos muito isso quando nós visitamos a Secretaria de Estado da Saúde para buscar informação muito pressionados alguns sendo atacados alguns fazendo avaliação equivocada mas que o processo tem um prazo de maturação um prazo de averiguação e aqueles que durante esse período ou tiveram dúvida ou foram cobrados antes da hora ou foram julgados antes da hora o relatório está aí para identificar quem teve responsabilidade e a gente espera e aqui registro o agradecimento da compreensão e da parceria do Ministério Público através da doutora Joseli, promotora que teve abertura disposição o diálogo para contribuir com esse processo e obviamente ela e os demais que receberão os encaminhamentos desse relatório que possam chegar a uma conclusão final não só responsabilizando estes que aqui estão mas também o governo pela responsabilidade que tem e assim presidente quero dizer que a partir da análise deputado Cássio da gestão de todo o processo de vacinação que tivemos condições por todo todo o debate que fizemos realizado pela Secretaria de Estado da Saúde foi possível verificar como vossa excelência muito bem colocou no relatório improbidade e irresponsabilidade administrativa em decorrência da falta de efetiva fiscalização e coordenação do processo de vacinação falta de triagens avaliativas consistentes e absoluta falta de transparência nos seus procedimentos e documentos um debate que foi tentado traçar aqui no que diz respeito a responsabilidade dos municípios e focado na questão do município de Belo Horizonte é importante registrar que não só o município foi taxativo como nenhuma prova contrária a este argumento foi apresentada em afirmar assim como o município afirmou que não houve nenhuma autorização municipal e nenhuma tratativa entre a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal que permitisse que a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais realizasse a vacinação contra a Covid-19 específica em seus servidores a Secretaria a Secretaria de Estado de Saúde através do chamado gabinete do seu secretário chefe e adjunto compreendeu sobretudo estes compreendeu que poderia utilizar parte da reserva técnica das vacinas municipais para a vacinação de seus próprios servidores se a reserva técnica não precisar ser empregada para esses fins é distribuída para todos os municípios e ela se ela é para todos os municípios ela deveria sim ser distribuída portanto com evidente desvio de finalidade pois a referida a Secretaria realizou uma ação sem motivação legal justificada utilizando-se de recursos que não eram estaduais há portanto como Vossa Excelência descreve muito bem no relatório que apresenta neste final de tarde indícios de usurpação da Secretaria de Estado de Saúde da atribuição do município em executar a vacinação bem como flagrante desvio de um recurso público municipal sem conhecimento e autorização deste em benefício próprio estes atos administrativos foram praticados com vícios graves que ofendem diretamente os princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição Federal a saber a legalidade a moralidade a impessoalidade e a publicidade que devem reger a administração pública é possível concluir o que esta CPI na verdade constatou foi exatamente uma total desorganização dos processos internos de gestão da Secretaria de Saúde caracterizado pela informalidade de decisões importantíssimas falou-se aqui inclusive e é bom lembrar de conversas de corredor conversas essas que eram determinações de chefias passando por cima de órgãos colegiados do SUS o que é muito grave pois uma das grandes características do SUS é exatamente o seu caráter compartilhado entre as três esferas de poder e as decisões colegiadas não compreendem-se e não compreendo que isto leva ao entendimento da irresponsabilidade longe disso dos milhares de servidores nós visitamos nós conhecemos a agilidade a dedicação de vários servidores que estão cumprindo e fazendo chegar vacinação em vários lugares mas a gestão a direção a chefia o secretário mostrou sim o privilégio de usar do poder em benefício próprio infelizmente para nós mineiros estes foram os gestores que lá ficaram por mais de dois anos juntamente justamente no momento em que mais precisávamos de uma gestão eficiente ágil e comprometida com as ações de saúde para entender o conjunto para atender neste caso o conjunto da população e não ao desejo ou interesse de um pequeno grupo que se autodenominou prioritário sobre a ilegal vacinação já temos ciência e comprovação mas aqui indago após tudo que foi investigado escancarado será que outros erros ilícitos não foram cometidos não quero nesse sentido que a compreensão se estenda a servidores comprometidos servidores que cumpriram regras e obrigações determinadas por essas chefias mas a estes que lideraram esse processo não há outra coisa a dizer diante dessa regularidade dessa gravíssima ação que cometeram e não há outra coisa se não deixar também a dúvida de possíveis outros atos no que diz respeito a segunda parte da nossa discussão fundamental que foi a aplicação dos recursos públicos da saúde pobre deputado Cássio mais importante nesse momento já que o ilícito está forte fartamente demonstrado a parte mais grave deste relatório é a que se refere a análise dos dados referente a aplicação dos recursos nas ações e serviços públicos de saúde e é a que mais nos deixa desolados pensando no nosso presente e no futuro como depois de tantos dados claros aqui de condições financeiras o Estado não aplicou o Estado não agiu quando podia e devia ou quando devia e podia assistimos aqui semanas atrás a Associação Mineira de Municípios nos trazer dados oficiais fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado do que já desconfiávamos e que infelizmente se confirmou do atraso nas transferências de recursos da Secretaria de Estado da Saúde aos municípios de quase 7 bilhões de reais os anos de 2019 e 2020 respondem repito 2019 e 2020 respondem somados presidente por bem mais da metade do estoque de restos a pagar pendentes na área da saúde os valores não quitados nesses dois anos totalizam aproximadamente 4 bilhões e 300 milhões de reais correspondentes a cerca de 63% do total apurado pelo Tribunal de Contas do Estado aqui tentou-se fazer uma cortina de fumaça como o governo tenta a todo momento sempre colocando a culpa no governo anterior nós estamos há dois anos e meio deste governo e essa dívida corresponde a 2019 e 2020 deste governo nós estamos falando do período da pandemia período pelo qual a responsabilidade foi dada a esta comissão averiguar no período da pandemia e essa dívida corresponde a mais da metade desse valor a este período conclui-se ainda que a maior parte desse passivo é referente não apenas a despesas realizadas por governos anteriores claro mas sim a obrigações assumidas e não cumpridas pela gestão atual só no primeiro ano presidente da pandemia no ano passado no ano 2020 na qual a demanda pelo serviço público de saúde apresentou significativo aumento o estado deixou de pagar a seus credores dentre eles os municípios aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de reais da mesma forma semanas atrás ouvimos aqui a federação das santas casas e hospitais filantrópicos a federação e foi nos informados que de forma decorrente abre aspas de forma abre aspas de forma decorrente os recursos da união não tem sido repassados com a agilidade necessária que a situação exige fecha aspas conforme a presidente nos informou o que acaba por piorar a já difícil situação econômica das entidades filantrópicas o prazo médio de pagamento das despesas das entidades é em geral de 20 dias e o tempo médio de repasse do pagamento das filantrópicas foi de 71 dias o que fez com que os hospitais tivessem quase dois meses de exposição de caixa e como consequência tem aumentado o seu endividamento nós temos um exemplo no sul de Minas o caso da cidade de Passo que foi quase cinco meses de atraso de repasse para recursos de saúde para hospital para combate a covid o tempo médio de repasse dos recursos sacrificou os hospitais filantrópicos que representam nada mais nada menos do que cerca de 70% dos leitos do SUS no nosso estado a maior parte da despesa realizada pelo estado até a data da referência com vistas a garantir a disponibilidade de leitos para tratamento de covid foi custeada com recursos provenientes da união em torno de 68% enquanto o estado o esforço fiscal que o estado fez nesse período todo com o tesouro do estado representou apenas 23% nós estamos vendo município dobrando o seu índice de investimento na saúde porque a ausência do estado é gigantesca diga-se de passagem presidente a atual gestão fez caixa até mesmo com dinheiro adivino da pandemia é grave essa denúncia e o relatório compreende esse entendimento além da maior parte dos recursos com a pandemia ter sido honrada pelo executivo federal minas gerais gastou um terço do que recebeu gastou apenas um bilhão dos três bilhões que recebeu por eventuais perdas econômicas advindas da pandemia perdas essas que aí tornam-se mais grave que não aconteceram o estado comprovadamente aumentou sua arrecadação a título de perda das quatro parcelas de 750 milhões que recebeu da união ou seja os três bilhões de reais ele repassou apenas um mesmo que a título de perdas não fosse exatamente para o combate a convite é inegável a necessidade e aqui posso ressaltar a defesa de todos os parlamentares de todas as regiões do estado a necessidade de recursos para o enfrentamento a convite em cada um dos municípios nos dezenas e centenas de hospitais distribuídos pelo nosso estado sobre as ações e serviços públicos de saúde o comparativo de 2019 e 2020 isto é a despesa empenhada pelas ações de serviços públicos de saúde apresentou redução em Minas Gerais como disse e está consta no relatório do novo deputado Cássio de 1,63% na despesa de um ano para o outro assim o valor da despesa empenhada nas aspas nessas ações no exercício de 2020 se movimentou em sentido contrário ao esperado perante a conjuntura seria natural óbvio que diante de tanta necessidade de demanda em meio a pandemia que se aumentasse o investimento Minas Gerais deu um péssimo exemplo apenas dois estados da federação fizeram isso e Minas infelizmente é um deles diminuiu o investimento foi a despesa reduzida justamente no ano em que na história nunca aconteceu isso na história do nosso país houve a maior demanda da sociedade por ações de serviços públicos de saúde e aqui devemos refletir tudo isso num momento de forte crescimento arrecadatório o que torna mais grave ainda o estado arrecadou mais e investiu menos na saúde a esta redução da despesa empenhada em Minas Gerais em 2020 ocorreu na mesma conjuntura em que quase todos os estados federados diante do aumento da demanda ampliaram o seu esforço fiscal nesta política pública apenas como eu disse dois estados o de Roraima menos 5% e Minas Gerais menos 1,63% e estamos falando do terceiro estado da terceira economia do nosso país vergonhosamente sendo colocado lado a lado com todo mérito sem demérito ao estado de Roraima mas um estado muito menor que Minas Gerais bem poderíamos estar aqui constatando essa redução se fosse uma questão de redução apenas ao mesmo tempo verificando uma razoável funcionamento da atenção à saúde mas não é uma comparação simples assim é grave seja pela diminuição seja pela demanda seja pela necessidade que tínhamos e pela comparação onde comprovadamente o estado aumentou muito a sua arrecadação infelizmente não é essa a realidade que a gente está vendo o próprio governador admitiu que o sistema de saúde de Minas Gerais entrou em colapso o que o número de pessoas que demandam cuidados médicos é maior que a capacidade de atendimento ora se ele constatou se há demanda por que não enfrentar isso desde o início com proposta mas sobretudo com recurso porque prioridade eu sempre aprendi prioridade na administração pública se comprova no orçamento o resto é falácia é fácil você comprovar é bonito fazer campanha publicitária é bonito fazer talvez para o governo fazer essa cortina de fumaça que faz dos números da compra mais barata de respiradores mas vai lá ver até que ponto a funcionalidade e a capacidade desses respiradores salvaram vidas vai ver necessidade de um planejamento de uma eficiência mesmo na gestão para não deixar faltar não só equipamentos profissionais medicamentos com dinheiro em caixa que talvez poderíamos estar discutindo aqui tudo isto com necessidade com demanda mas sem condições o que não é a realidade de Minas Gerais com condições enfim o governador afirmou isso enquanto seu secretário de saúde veio aqui a essa CPI afirmar que nenhum paciente precisou ser internado no hospital de campanha porque houve expansão dos leitos na rede permanente e o número foi suficiente que absurdo além de gastar milhões e não utilizar foi capaz de dizer aqui que não foi preciso por quanto tempo deputados vários aqui ora a maioria ora uma região ora outra correndo atrás de vagas de UTI e o Estado rasgou dinheiro ao montar uma estrutura fechá-la teve dinheiro em caixa e não criou vagas necessárias para atender a essa ampliação de demanda aqui vale lembrar que este governo mineiro o atual governador até meses atrás era adepto todo o governo aliás ele começou dizendo que o vírus precisava viajar era adepto a cultura negacionista propagada pelo governo federal somente após viver o total colapso do sistema de saúde começou a agir em direção a ciência e seus especialistas somente esse ano começou a fazer propaganda orientação é só a gente avaliar um ano de pandemia o que o governo fez enfim com todos esses dados alarmantes descobrimos que o governo continua se escondendo atrás das dificuldades financeiras essa cortina de fumaça para justificar sua baixa execução mas os cofres estão cheios os cofres estão cheios e para encobrir essa política criminosa de sacrificar os municípios sacrificar os hospitais filantrópicos sacrificar os servidores públicos enfim sacrificar toda a população com baixo desempenho na execução e entrega do serviço público para que? para guardar dinheiro no cofre presidente eu queria comparar talvez aqui não é brincadeira mas está pior que o Tio Patinhas poderia comparar porque só sabe acumular essa é a lógica privada do governador Zema arrecada 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 para dizer que tem muito ou para esconder que tem muito esse espírito Tio Patinhas de governar só é válido na iniciativa privada talvez sem criticar sem crítica alguma a iniciativa privada mas a lógica de lucrar me permita um plágio deputado Cássio que vossa excelência tem talvez como mantra e que eu acho muito bonito e louvável sempre diz o lucro da administração pública é o bom serviço prestado algo assim que vossa excelência diz esse é o resultado do lucro talvez na administração pública não é guardar dinheiro mas é ter uma boa gestão então eficiente para arrecadar que bom mas ter na mesma proporção uma excelente gestão para aplicar para gerir e investir enfim raciocínio do pior tipo de um empresário privado aquele que só pensa em acumular aplicado ao serviço público só pode dar em desastre na entrega e é o que nós estamos vendo diante dessa pandemia até parece uma samambaia sempre estática age somente em forma de reação porque foi assim que ele agiu o que ele diz até hoje começou dizendo do vírus que precisava viajar o que ele disse desse do fura-fila demitiu primeiro defendeu o secretário depois demitiu mas não se posiciona só age a partir de uma reação não pensa nos benefícios prestados pelo serviço público mas apenas em acumular recursos no caixa no relatório de vossa excelência no inciso quarto sugere o nobre deputado do qual vou apoiar com muita honra esse relatório deputado Cássio encaminhar cópia desse relatório de toda a documentação levantada por essa CPI ao governador do estado bem como ao secretário de estado da fazenda de saúde de planejamento e gestão então isso vai ser votado e vai ser encaminhado ao governador do estado ele não vai poder negar que não sabe disso está aqui nós vamos votar que vai encaminhar a ele a linha A os processos de apuração do mínimo constitucional referente aos exercícios futuros sejam mais transparentes e mais bem fundamentados em atenção aos princípios da publicidade do acesso a informação e da motivação dos atos administrativos tendo em vista a transparência dos processos de apuração no mínimo constitucional seja divulgada a correta contabilização dos valores que compõem o indicador em especial no tocante ao mínimo constitucional prova disso dessa cortina de fumaça é o iminente anúncio a gente está vendo que o governo deve estar trabalhando nisso do fim do parcelamento de salários dos servidores públicos que deve acontecer e vai acontecer somente porque a assembleia está apontando essas regularidades está apontando que tem recurso em caixa que tem saldo nas contas financeiras do estado se assim não tivesse a assembleia não tivesse exigida aliás o assembleia fiscaliza está parado porque até agora o governo não foi capaz de apesar de todo discurso de transparência de mostrar o seu saldo financeiro cadê o saldo governador das três contas do Banco Brasil da Caixa Econômica e do Itaú quanto tem saldo de conta se nós não tivéssemos exigido os servidores continuariam ainda meses e talvez fique ainda alguns meses de forma injusta porque o governo tem dinheiro em caixa com seus salários parcelados provavelmente até a véspera da próxima eleição porque essa é a narrativa que o governo está tentando construir está escondendo cortina de fumaça não mostra o saldo e fica empurrando não repassa dinheiro não paga os municípios não regulariza faltam 500 milhões para regularizar o governo tem quase 10 bilhões de reais em caixa eu perguntei antes para o secretário presidente me permito aqui secretário secretário da fazenda aqui eu posso seguir como base de informação o site da transparência para que eu possa ter noção de arrecadação e despesos do estado sim deputado você pode secretário perguntei para ele ele havia dito quanto representava a primeira parcela dos servidores algo em torno de 30 de 70% da totalidade o que algo em torno de 2 bilhões e 200 e disse que 30% era a segunda parcela eu perguntei quanto corresponde isso ele disse 500 milhões esse dinheiro tem em caixa e agora vai vender a folha dos servidores algo em torno de 2 bilhões e 200 mil tanto dá para pagar em dia com o dinheiro que vai vender a folha para os bancos não sei qual banco vai ganhar talvez permaneça o mesmo que é o Banco do Brasil que vai dar em torno disso ele pode com esse dinheiro pagar os servidores em dia inclusive pagar as férias dos servidores férias prêmios eu sei tem condição de regularizar mas a cortina de fumaça e a construção dessa dialética do governo não permitirá mas é a assembleia que vai fazer com que o governo mude e está aqui no relatório o encaminhamento para que ele tenha clareza e não negue as informações mas presidente é com muita tristeza que chegamos ao fim desta CPI depois de um exaustivo trabalho realizado por todos nós em especial nosso relator todo o trabalho que teve com tristes conclusões para nós mineiros não é algo para se vangloriar o trabalho que fizemos é nossa obrigação fazer com responsabilidade com transparência mas é triste porque nós estamos escancarando algo lamentável sobretudo para um governo que se diz eficiente transparente e vende essa tese a todo momento a conclusão de que a Secretaria de Estado da Saúde falhou como gestora do sistema estadual de saúde no que se refere a gestão dos sistemas públicos de alta complexidade de referência estadual e regional atribuição específica da direção estadual do SUS tendo em vista que os leitos disponibilizados foram insuficientes para atender a demanda isso não é falta de trabalho e comprometimento dos servidores é ineficiência do gestor daquele que governa o Estado há dois anos e meio e não conseguiu dar respostas a isso e permitiu tamanha irregularidade falhou como gestor a Secretaria como gestor estadual do SUS no papel de regulação de formulação avaliação negociação e coordenação das políticas estaduais de saúde em especial da política de atenção hospitalar e sobretudo no contexto da pandemia no qual a gestão eficiente do sistema poderia significar a redução da mortalidade da população mineira também deixou de administrar adequadamente os recursos orçamentários e financeiros destinados à saúde na medida em que como vimos ao longo desse debate todo não aplicou o percentual mínimo constitucional as ações de serviço público de saúde encerro presidente lamentando nesse sentido mas também satisfeito em entender que o nome do deputado Cássio e todo o processo que vossa excelência como presidente também liderou foi capaz de comprovar essas regularidades e compilar num belíssimo e honroso relatório do qual eu encaminho favoravelmente muito obrigado presidente muito obrigado deputado Ulisses agradeço a vossa excelência e cumprimento primeiro por ter sido o primeiro signatário dessa CPI ter tido a coragem junto com o presidente Agostinho Patrus de escancarar para Minas Gerais esse problema quero aqui estender também o cumprimento à imprensa de Minas Gerais nós temos que lembrar que foi através da imprensa que essa denúncia se tornou pública eu me lembro da matéria colocada na TV Record no R7 depois da matéria do jornal O Tempo a respeito disso na sequência a matéria da TV Globo que demonstrava que funcionários em home office haviam sido vacinados então cumprimento a todos os jornalistas que se empenharam muito também para desvendar esse caso e que contribuíram sobremaneira com a elucidação dessa questão para encaminhar deputado Roberto Andrade presidente João Vítor Xavier vice Luiz Gomes relator Cássio José Guilherme deputados que estão online presentes no primeiro lugar antes de fazer o encaminhamento da emenda de duas emendas que estou apresentando de qual peçam os colegas o voto juntamente com o deputado José Guilherme me permite me permite o meu prezado colega amigo Ulisses Gomes Ulisses Gomes ele se entusiasmou com o momento ele fez aí quase um comício entrou na questão do governo Zemo então eu vou me permitir Ulisses fazer dois comentários rapidamente não estão no debate mas você disse que deixou de pagar aos seus credores nunca antes na história desse país como diz o presidente Lula teve um governador tão bem avaliado tão bem cumpridor dos deveres do Estado não é do governador Zemo em pagar suas contas gastar deixou de gastar esse governo realmente ele gasta bem o dinheiro público diferente de outros governos A, B, C ou D ele gasta bem ele procura gastar bem o dinheiro público e gasta bem o dinheiro eu poderia aqui comentar várias colocações que você vossa excelência fez sobre o atual governo mas eu vou lembrar aqui o momento da nossa CPI dessa CPI em que você equivocadamente escutou uma gravação em que o governador tinha estava combinando alguma coisa com a CPI e o presidente João Vitor repassou a gravação e não tinha nada nenhuma declaração de envolvimento que o governador estava combinando mas eu vou ler aqui a justificativa sobre o pedido de apoio sobre essas duas emendas e concluir e terminando que essa CPI hoje o relator Cássio e foi uma preocupação minha do ambiente que se criou na Secretaria de Saúde pelo momento que eles estão vivendo ainda no combate à pandemia que de tudo que foi ouvido e falado aqui o relator Cássio está iniciando e está indicando aqui quatro pessoas então hoje eu acho que a Secretaria de Saúde todos aqueles funcionários que viveram esses momentos e essa CPI houve um momento a existência dela o deputado Ulisses Gomes está de parabéns pela iniciativa nós tínhamos que dar essa resposta e o presidente João Vitor Xavier da mesma forma conduziu com muita imparcialidade foi muito democrata mas hoje a conclusão dessa CPI leva a tranquilidade à Secretaria de Saúde todos aqueles funcionários que foram vacinados o nosso relator Cássio chegou à conclusão de que quatro servidores três já estão afastados merecem ser investigados mas desses quatro tem uma que eu estou propondo na minha emenda que é a Janaína Passos de Paula que seja excluída dessa desse relatório e aí tem a fundamentação que eu vou rapidamente ler para os colegas e pedir o voto a essa emenda consta nos documentos dessa CPI que no dia 9 de 2 de 2021 às 10 horas na sala de reunião de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde aconteceu reunião na qual se liberou sobre as diretrizes para vacinação dos servidores da Secretaria nesse dia estiveram presente entre outros servidores o secretário da época Carlos Eduardo Sr. João Márcio Pinho Aldemir Carvalho Doutora Maria Cecília de Almeida na ata da reunião constou a ordem dada do então secretário para que a senhora Janaína Pasto redigisse o memorando 7 corrobora essa afirmação também pelos prints juntadas nessa CPI fornecido pela investigada na qual a criação de um grupo de WhatsApp pelo então secretário com pedido expresso para que ela redizisse o normativo os prints estão aí no meu na minha emenda os componentes desse grupo podem ser visualizados na imagem estão anexos aí a subsecretaria de vigilância de saúde Janaína a subsecretária de vigilância de saúde Janaína Pasto de Paula foi cobrada em vários momentos sobre a elaboração do referido memorando-a sendo uma das cobranças registradas em grupos de WhatsApp importante destacar que não tendo a secretaria de vigilância em saúde formação jurídica Janaína Pasto antes da publicação do memorando 7 realizou consulta jurídica sobre a legalidade da vacinação nos termos propostos pelo normativo foi feita a dita consulta assessoria jurídica e a contrariedoria setorial e ambas não se constataram nenhuma irregularidade tanto que a própria coletoradoria setorial e assessoria jurídica enviaram a lista de que seus servidores aptam a vacinação em consonâncias com a diretriz do memorando número 7 o que demonstra ainda mais que não havia ilegalidade manifesta veja que o próprio controlador enviou a lista dos servidores aptam a vacinação assim é nítido memorando número 7 aos olhos da subsecretária não era manifestamente ilegal não há como responsabilizar o executor de uma ordem como já confirmado pela comissão não era manifestamente ilegal destaca-se ainda que não houve má fé da investigada ao contrário subsecretária sempre agiu na estriba boa fé consultando inclusive aos órgãos competentes para o controle dos atos administrativos sobre o tema o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais possui entendimento consolidado de quando a conduta é feita em cumprimento da ordem não é manifestamente ilegal e há exclusão da ilicitude em meta peculato culposo reconhecimento da excludência de culpabilidade prevista no artigo 22 cabimento ordem que não se pode ser considerada como manifestamente ilegal a absolvição impõe-se a absolvição do acusado nos termos do artigo 386 quando a reconstrução fátida promovida em juízo indicar que ele somente cumpriu ordem emanada por superior e hierárquia e ao mesmo tempo a ação não podia ser considerada manifestamente ilegal apelação criminal relator desembargador Alexandre Vítor de Carvalho 5ª Câmara Criminal julgamento em 21 de 8 de 2018 veja o que conforme o regulamento interno da Secretaria de Saúde do gabinete compete o gabinete tem como atribuição supervisionar a elaboração de minutas atos normativos de interesse da Secretaria e suas entidades vinculadas bem como manifestação de projetos e leis em trâmite na Assembleia Legislativa de Minas Gerais respeitadas as atribuições da assessoria jurídicas portanto a competência é exclusiva do secretário assinatura de Anaína Passos de Paula no referido documento se deu em razão de ocupar a subsecretaria que tem como competência a execução de políticas de vacinação a referida servidora simplesmente cumpriu a ordem nesse sentido a desaplicar o artigo 22 do Código Penal não se é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem não manifestante legal de superior e hierárquio só é punível o autor da coação ou da ordem ademais o estatuto do servidor assim prevê são deveres do funcionário obediência as ordens superiores exceto quando manifestamente legal nesse sentido não há como atribuir a Janaína ácido e lícito por ter cumprido ordem vinda do seu superior hierárquio portanto pode ser retirada qualquer imputação penal atribuída a senhora Janaína Passos de Paula já que toda a sua conduta foi pautada na estrita legalidade e em consonância com as ordens proferidas em seu superior sendo inclusive a primeira assinatura no memorando número 7 realizada pelo secretário de saúde Carlos Eduardo Amaral às 8h40 no dia 17 de 2 de 2021 e a subsecretária Janaína Passos às 11h24 do mesmo dia como pode ser verificado pelos motivos expostos contamos com a aprovação dos ilustres para aprovação da emenda que apresentamos seria isso presidente muito obrigado deputado Roberto Andrade eu vou suspender a sessão para que possamos logo em seguida adentrar no processo de votação o deputado José Guilherme pela aprovação do relatório senhor presidente como voto deputado Eli Tarquinio solicito a abertura do deputado Eli Tarquinio que está em home office reitero o pedido de abertura do áudio do deputado Eli Tarquinio solicito a assessoria que faça contato com o deputado Eli Tarquinio para que possamos colher o seu voto como voto deputado Eli Tarquinio te ouvindo deputado perfeitamente deputado Eli Tarquinio como vota vossa excelência votos voto com o relator sim ao relator ao relatório e voto com o relator eu solicito eu solicito a vossa excelência que mantenha o áudio aberto já passaremos a votação das emendas eu também voto com o relator pela aprovação e é bom destacar que o relatório está aprovado por unanimidade dos membros dessa CPI votantes nessa tarde o relatório do deputado caso Soares salve emendas está aprovado por unanimidade dos membros dessa CPI em votação as emendas como se posiciona o relator em relação às emendas contrário ou favorável senhor presidente eu manifesto contrário às emendas apresentadas como voto o deputado Ulisses Gomes com o relator contrário presidente como voto deputado Elita Arquínio voto com o relator contrário também como vota o deputado José Guilherme favorável senhor presidente como voto deputado Roberto Andrade favorável às emendas presidente eu também acompanho o relator estão são as duas as duas de uma as duas de uma só vez rejeitadas as emendas eu abro espaço para declaração de voto dos senhores deputados para declarar voto deputado Cássio Soares relator da matéria é verdade senhor presidente é não necessariamente declarar voto mas para concluir mesmo a nossa participação durante esses quase 120 dias de trabalho intenso árduo detido e já disse aqui por inúmeras vezes sempre buscando a maior responsabilidade possível eu venho agradecer e me desculpar com os colegas se eventuais excessos no calor das discussões em determinados momentos possam ter ocorrido mas são questões naturais do nosso processo democrático aqui de cada qual defender as suas convicções as suas ideias e assim levar adiante aquilo que nós acreditamos e estamos aqui para representar a nossa comunidade a nossa população mais uma vez eu agradeço e parabenizo também pelo equilíbrio na condução de vossa excelência como presidente desta CPI certamente terão desdobramentos na comissão de saúde da qual vossa excelência é presidente e também terá toda sabedoria firmeza e responsabilidade para conduzir os desdobramentos na comissão de saúde deputado Ulisses Gomes vice-presidente desta comissão também muito presente muito ativo muito atuante sensível sensato e também defendendo arduamente as suas convicções o que é um dos grandes motivos e um dos grandes atributos que um homem público deva ter meu caro amigo Roberto Andrade Zé Guilherme também sempre agradeço o contraditório quando nos momentos aqui apresentados que trazem o equilíbrio para o trabalho parlamentar e legislativo digo aqui ainda do doutor Elita Arquínio médico que é o nosso decano da Assembleia quando digo isso eu digo me referindo a sua vasta experiência sensatez e lucidez no trato com a coisa pública principalmente olhando o ser humano e mais uma vez render as minhas homenagens a toda assessoria da casa a minha assessoria especialmente que se debruçou constantemente aí nos últimos tempos para que chegássemos a este resultado espero ter cumprido o papel que nos foi confiado muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Cássio eu reforço aqui o meu agradecimento a vossa excelência se estivéssemos numa empresa privada certamente o senhor seria considerado o funcionário padrão porque eu jamais vi tanta dedicação tanto denodo tanta devotação ao trabalho vossa excelência é um exemplo de homem público de servidor de parlamentar e é um prazer um privilégio conviver com vossa excelência aprender e e ter o privilégio de compartilhar da sua dedicação em todos os dias do seu trabalho deixa eu agradecer também a nossa secretária geral da mesa Luísa Homem de Mello Luísa Homem de Oliveira a Daniela Duarte gerente de apoio às comissões a Jamila Xavier que foi assessora especial dessa CPI e a Daniela Sader gerente geral de consultoria temática deputado José Guilherme havia se manifestado sim senhor presidente para a declaração de voto deputado José Guilherme na sequência deputado Elita Arquini obrigado senhor presidente eu gostaria também de complementar pela condução de vossa excelência nos trabalhos relator Cássio Ares o nosso vice-presidente Ulisses Roberto aqui meu companheiro doutor Elita Arquini mas rapidamente presidente aqui o parlamento é a casa mesmo do contraditório de a gente expor as nossas ideias e o que nós pensamos e eu ouvi aqui atentamente o que foi falado aqui hoje presidente e quero dizer o seguinte eu tenho uma premissa que eu passei para os meus filhos falar é muito fácil o difícil é fazer e falar tudo que aconteceu é muito fácil mas eu acho que esse governo tem feito tem feito o que deixou de ser feito eu me lembro que quando andando para o interior o funcionário público não tinha mais clínicas para ser atendido porque o Ipseng estava falido ele não tinha saúde o servidor público e isso sim é sacrificar o funcionário público o salário atrasado o décimo terceiro atrasado e isso sim é sacrificar o funcionário público é o governo aumentou em 136% os leitos durante a pandemia pulou de 2 mil para quase 4 mil leitos de UTI então o governo quando recebeu em 2019 o estado estava completamente falido quebrado só com as prefeituras ele teve que repactuar uma dívida de mais de 7 bilhões que vem honrando todos os meses na saúde vai repactuar também e dívida também que ele herdou então ele é um governo sério é um governo honesto é um governo que cumpre religiosamente com os deveres de estado e ele faz esse papel então mais uma vez falar é fácil o difícil é fazer e esse governo faz esse governo cumpre com todas as suas obrigações a que ele é que cabe a ele fazer então só deixando esse ponto senhor presidente é dizendo que Minas Gerais caminha Minas Gerais caminha bem mais uma vez eu digo também nós não somos uma ilha a pandemia assolou o mundo inteiro e todo mundo teve que aprender todo mundo teve que aprender ninguém sabia ninguém tinha receita pronta para como era para agir durante a pandemia mais uma vez dizendo isso senhor presidente e parabenizando pelos trabalhos é nossa função é o parlamento agradecendo muito essa nossa convivência por mais de quatro meses como vossa excelência diz muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Zé Guilherme passo a palavra ao deputado Elita Arquínio claro João Vitor Xavier presidente dessa CPI e também com ética responsabilidade sensatez né com lucidez e com espírito republicano né cumprindo principalmente é com nossa ética entre nós buscando também é ouvir analisar e convidar as pessoas certas é para compor essa CPI e ouvir as pessoas envolvidas com a CPI CPI em boa hora pedido pelo nosso Luiz Gomes né e também um deputado atuante e que fiscaliza de fato e de direito os poderes e a sua missão de fiscalizar de legislar com justiça social é o nosso grande Cássio né jovem inteligente e que fez um trabalho hercúleo juntamente com todos né com a consultoria com o pessoal também aí da comissão propriamente dita né os servidores da Assembleia com muita competência e parabenizar a todos e sobretudo brilhante trabalho de vossa excelência João pela condução e sobretudo também pelo relatório brilhante do Cássio com a grande capacidade de discernimento de analisar os prós e contras muita coisa foi dito sobre a covid né que pegou o mundo de surpresa mas sempre com aquelas palavras né vida é mais importante do que tudo e tem um contraditório que é a morte morte que são do ramo então a gente sempre quer manter a vida e logicamente a vacina é o único remédio ainda nós não conhecemos bem o ciclo desse vírus né nós estamos aprendendo pode acontecer em correções né irregularidades mas o administrador público ele tem que está cumprindo com a sua deontologia com seu dever na medida do possível verificamos nessa nessa CPI que ocorreram talvez devido cada um ter um espírito de comando uns mais verticais outros mais horizontais né mais transversais e aconteceu o erro sim não tem como negar agora o que aconteceu está lá no circular principalmente circular número 7 houve inversões na verdade o critério a ser adotado assim bastante cristalino era com aquele grupo de pessoas que tem mais riscos de morte conforme o tempo conforme a idade conforme a atividade e muitas vezes isso não foi tão bem observado está no relatório um relatório extenso né que foi sintetizado em 18 páginas olha que trabalho trabalho bem feito baseado na constituição né a constituição nossa é exatamente com essa tríde que provocou as constituições escritas às vezes até no direito natural que é exatamente a liberdade do limite da lei a igualdade de oportunidade para todos todos são iguais perante a lei e a fraternidade que nos une mas sim eu queria dizer ao deputado Roberto Andrade que com muito acerto né quer também reconhecer o valor do governo atual nós reconhecemos que ele foi votado né Zé Guilherme esse contraditório é importante mas para se chegar a um relatório tão bem feito como foi o do Cássio responsável ético cumprindo com seu dever respeitando a cada um e a todos a todos que contribuíram né a promotora Joseli enfim eu não vou prolongar muito mas as palavras-chave é vida é morte é morte talvez poderia ser ditado se tivesse uma orientação melhor do governo federal né que desprezou um pouco a vida e isso é muito triste mas nós sabemos que podemos contribuir e a nossa devida representação do povo como fiscal que conhece a vida das diferenças nós temos que ter identidade com as diferenças né mas buscando sim com responsabilidade apurar os fatos e não digo uma punição tão grave mas reconhecer que errou que pode melhorar né eu não sei aí a justiça é que vai decidir certamente analisar o ministério público aos órgãos a quem vai ser encaminhado essa síntese que não já não é é uma síntese tão grande baseado num relatório de 180 páginas mas aí nas nas 20 páginas do 18 está bem resumido com detalhe para que nós possamos errar mais persistir no erro não pode e concordo que o governo nosso é neoliberal excessivamente tem que se pensar nas diferenças pensar naquele que ganha um salário e dar oportunidade a todos e dessa forma fazendo caixa me parece que está fazendo caixa numa hora de covid que está matando muito isso não me parece acertado então eu não acho que foi exagero nenhum o relatório acho que ele foi traduziu uma realidade que nós estamos vivendo uma consciência da experiência do Cássio Soares né que conhece muito bem o aspecto do servidor público e também da representação que ele tem como dever ele cumpriu com o seu papel e o nosso grande João Vito que conduziu irrepreensivelmente essa esse trabalho da CPI e o apoio que tem dos deputados do presidente da Assembleia enfim vamos deixar que esse relatório seja interpretado que as providências serão tomadas muito obrigado que é a honra de participar mais à distância mas como eu estou tendo também outras atividades muitas vezes eu deixei de opinar assim com relação a fazer críticas pejorativas mas sim existem erros existem acertos é raro mais do que acertar essa é a síntese do relatório muito obrigado pela oportunidade e vamos continuar trabalhando junto e pelo bem Muito obrigado deputado Elita Arquínio eu também encerro a minha fala nessa CPI dividido em duas partes primeiro quero falar sobre a tristeza que tenho no dia de hoje de ter que votar o parecer do deputado Cássio não pelo parecer que é extremamente correto mas pela conclusão do parecer que nos mostra a realidade de uma Secretaria de Saúde que não cumpriu naquele momento com o seu papel com o seu dever de ser a guardiã da vacina para o povo de Minas Gerais foi muito triste constatar durante toda a CPI que nós tínhamos médicos médicas enfermeiros e enfermeiras profissionais da saúde de todo tipo dentro de hospitais sem vacina enquanto nós tínhamos jovens em trabalho de home office da Secretaria de Estado de Saúde já vacinados enquanto médicos e médicas enfermeiros e enfermeiras fisioterapeutas dentistas profissionais de limpeza dos nossos hospitais públicos casas como João 23 ainda não tinham sido vacinados essa assembleia não podia fazer vista grossas a isso se estão acostumados com o Brasil onde CPI acaba em pizza caíram do cavalo porque aqui encontraram homens e mulheres decentes e que quiseram dar essa contribuição ao Estado de Minas Gerais aqueles que se achavam inatingíveis porque tinham o poder absoluto da caneta super poderosa da Secretaria de Estado de Saúde nas mãos se enganaram e encontraram um poder legislativo pronto para fiscalizar apto para fiscalizar e capaz de exercer a fiscalização e assim foi feito houve quem dissesse em algum momento que a CPI era um ato de pirotecnia a CPI se encerrou hoje no dia de hoje com a aprovação do seu relatório de maneira unânime deputados da oposição do governo e independentes todos votaram pela aprovação do relatório do deputado Cássio Soares e isso mostra a seriedade do trabalho que foi feito aqui trabalho esse que já foi enviado ao Ministério Público e que tem servido de base como eu ouvi pessoalmente da promotora doutora Joseli também para o trabalho dela com muita alegria ouvir em nome da CPI da Assembleia da doutora Joseli que poucas vezes ela viu um trabalho num parlamento de investigação que pudesse colaborar tanto com o trabalho do Ministério Público e é isso que fazemos hoje encerramos uma triste página na história de Minas Gerais em que nós vimos aqueles que deveriam guardar a saúde do povo de Minas usando do seu cargo para benefício próprio e dos seus quero retomar aqui a frase do presidente Agostinho Patrus no primeiro dia farinha pouca meu pirão primeiro foi isso que vimos nesse caso farinha pouca meu pirão primeiro e correram pelo pirão e buscaram o pirão e comeram o pirão enquanto nós tínhamos médicos famintos dentro das UTIs no estado de Minas Gerais escreveram das mais egoístas páginas da pandemia das mais tristes páginas do momento mais escabroso da saúde pública do estado de Minas Gerais finalizamos com a indicação de um caminho para que sirva de exemplo e que isso não volte a acontecer na história de nosso estado quero aqui também falar sobre a segunda parte da CPI em que a Assembleia busca dar uma colaboração para o futuro de Minas Gerais lamentavelmente nos deparamos com a realidade de um estado que desde o ano de 2012 entra governo sai governo de esquerda de direita de centro-esquerda de centro-direita que não cumpre o mínimo constitucional da saúde e que continua com essa realidade quando não se cumpre o mínimo constitucional da saúde está tirando o dinheiro do mais pobre daquele que precisa do SUS daquele que frequenta o hospital público daquele que frequenta a Santa Casa daquele que precisa do posto de saúde na periferia esse é o crime que está sendo cometido ano após ano com os mineiros e com as mineiras um crime contra os mais pobres um crime contra aqueles que precisam da saúde pública e as recomendações apresentadas pelo deputado Cássio Soares no seu parecer elas são louváveis porque são recomendações para corrigir o futuro e esse também é o papel de uma CPI apontar erros e eventualmente até crimes do passado como identificamos neste caso do fura fila mas também contribuir propositivamente para que tenhamos um futuro melhor no Estado de Minas Gerais estamos e aí eu falo todos nós Estado de Minas Gerais sociedade Assembleia Legislativa Tribunal de Contas Governo do Estado todos permitindo ano após ano que o dinheiro seja tirado dos mais pobres e não podemos continuar permitindo que isso aconteça no Estado de Minas Gerais eu agradeço penhoradamente a todos os deputados quero dizer que foi uma missão muito difícil porque não tenho em mim o espírito de promotor não tenho em mim o espírito de juiz tenho em mim o espírito de homem público de parlamentar então foi muito difícil foi um exercício muito difícil chegar à conclusão de um relatório e pedir o indiciamento como pedimos pedir investigações inclusive de deputados como pedimos como alguns duvidaram que faríamos o caso de um colega nosso está encaminhado como dissemos ao Ministério Público e à Corregedoria dessa Casa a CPI não fez vistas grossas e não passou a mão está encaminhado ao Ministério Público e à Corregedoria dessa Casa mostrando que essa Assembleia se preciso for está pronta para cortar na própria carne como muitos duvidaram em alguns momentos eu quero aqui agradecer a colaboração do Ministério Público quero aqui agradecer a doutora Joseli quero aqui agradecer ao doutor Jarba Soares que é o Procurador Geral de Justiça do Estado foi muito importante a parceria com o Ministério Público para a conclusão dessa CPI temos certeza que também estamos colaborando muito com essa CPI um Ministério Público de Minas Gerais que é presente que é altivo que é correto e que foi profundamente injustiçado essa semana nessa Assembleia por um grupo muito reduzido muito pequeno que quis transformar um processo justo correto honesto de valorização e respeito ao Ministério Público em palanque político o Ministério Público presta um grande serviço para Minas Gerais infelizmente no tempo que estamos vivendo de votação online em alguns momentos temos a dificuldade até de votar às vezes estamos votando um projeto e na verdade estamos votando já é a emenda e eu quero aqui de público deixar clara a minha posição de respeito ao Ministério Público ao projeto que tramita nessa casa do Ministério Público e a proteção das carreiras dos servidores do Ministério Público que prestam um grande serviço ao Estado de Minas Gerais e deixar clara a minha posição de defesa do projeto que foi enviado para essa casa pelo Procurador Geral de Justiça que não cria nenhum privilégio como chegaram a dizer mas cria sim justiça a carreira de quem defende o cidadão de quem protege a Constituição do Estado e a Constituição Federal no Estado de Minas Gerais o meu apoio irrestrito e incondicional ao Ministério Público e por fim a minha mensagem é de solidariedade e de carinho com todos os servidores da saúde pública que em algum momento se sentiram agredidos por esse processo nós dissemos o tempo todo que essa CPI não faria um julgamento prévio que nós buscaríamos a verdade que nós separaríamos aqui o joio do trigo e o joio está separado do trigo o joio está separado a esmagadora maioria dos servidores não tiveram má fé ou não contribuíram para esse processo foi um processo de cúpula e que levou um erro grande mais de mil e oitocentas pessoas foram vacinadas indevidamente mas nem todos tinham a responsabilidade por essa vacinação ou colaboraram para que isso acontecesse vacinas foram tiradas dos oitocentos e cinquenta e três municípios de Minas dos oitocentos e cinquenta e três municípios de extrema a manga de frutal a juiz de fora de todos os municípios de Minas para atender a um seleto grupo da Secretaria de Estado de Saúde de maneira planejada pensada orquestrada e realizada na surdina ao contrário do que disse então o secretário que fazia isso para dar exemplo fez na surdina fez de maneira escondida e de maneira covarde tirando de médicos e profissionais de saúde que estavam trabalhando dentro de estabelecimentos de saúde para beneficiar a si aos seus e ao seu projeto pessoal de poder agradeço a todos e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito dos furafilas da vacinação e aí e aí Obrigado.